As Forças de Segurança do Vale do Mucuri continuam as ações de combate aos furtos e roubos nas propriedades rurais da região. Nós já mostramos esse caso aqui no Balan Geral, né? Agora a gente vai repercutir aqui porque mais produtos de crime foram recuperados, né? Dois suspeitos continuam presos e um permanece foragido, né? Até daqui a pouco, depois eles pegam ele. Balança a reportagem. As equipes da Polícia Civil retornaram à delegacia com a carroceria das viaturas lotadas de produtos furtados em fazendas de três cidades do Vale do Mucuri. Eles foram descarregados na delegacia para aguardar reconhecimento. A polícia diz que a quadrilha atuava nos distritos de Mucuri e Topaz, na zona rural de Teoflotone, na comunidade de Genipapinho, em Catuji e também na cidade de Caraí. De acordo com as investigações, os suspeitos agiam sempre à noite e tinham como preferência a sede das fazendas de grande porte, sem se importar sequer com a casa dos funcionários. O delegado que coordena as investigações diz que a quadrilha aproveitava à noite para acobertar os crimes. As ações criminosas idealizadas e orquestradas por eles tiveram início em agosto, agosto deste ano. E eles sempre escolhiam o fim da tarde e o início da noite, por volta das 19h até as 22h, para estarem fazendo o adentramento nesses imóveis rurais para fazer a subtração. Enquanto há bens a serem subtraídos, na verdade o que havia disponível e em condições de serem acondicionados dentro do veículo, que era um VW Gol, eles levaram. Então levavam talheres, levavam plantas artesanais, levavam garrafas de bebidas, levavam alimentos perecíveis. Então tudo que era possível ser conduzido no interior desses veículos era levado por eles. A polícia acredita ter recuperado cerca de 70% dos bens furtados, pelo menos em 11 imóveis, em dois meses de ataques. Pela quantidade de bens que nós já arrecadamos em todos os locais que estivemos, a gente pode já mensurar que nós temos uma totalidade de aproximadamente 70% de todos os bens que teriam sido subtraídos dessa totalidade de vítimas. Lembrando que nós tivemos, pelos registros e as apurações que eu fiz na madrugada dessa data, nós temos na verdade 11 registros de ocorrências com vítimas desses criminosos. Para esconder as mercadorias, a quadrilha usava imóveis abandonados na zona rural da cidade que atuava. A polícia já descobriu também possíveis receptadores das mercadorias. Nós temos um caso em particular, e é até bom enaltecer a participação da polícia militar em Catuji, que foi na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, início da noite, em que se localizou lá em Catuji, na residência de uma candidata vereadora daquele município, é uma grande quantidade de objetos. Dentre estes, alguns objetos que nós identificamos, que pertenciam a algumas vítimas dos crimes idealizados e praticados por esse grupo criminoso em Teoflotone. A mulher suspeita de receber produtos de forma irregular vai ser investigada pela delegacia de Novo Cruzeiro, segundo o policial. Ao que parece, e o que tudo indica, pelo registro, o fato ela não estava presente, teria procurado o quartel da polícia militar posteriormente para se justificar quanto a essa situação. Em relação à apuração em si do que ela vai figurar na investigação policial, ficará a cargo da delegacia de Novo Cruzeiro, considerando que ela é residente em Catuji, a cidade de Catuji pertence à unidade policial de Novo Cruzeiro. As investigações avançam, segundo o delegado, de acordo com o depoimento dos dois suspeitos presos e mais as pessoas que os ajudaram nesses dois meses de ataques a fazendas em três cidades do Vale do Mocuri. As informações que a equipe policial de repressão a furtos e roubos de Teoflotone conseguiu e garimpou para justamente fazer a arrecadação desses itens, partiu por entrevista a esses suspeitos, entrevista às outras pessoas indicadas por eles, e entrevista às pessoas que a gente tinha no nosso hall de pessoas suspeitas e que já praticavam os crimes patrimoniais na região de Catuji e na região de Teoflotone. De acordo com a polícia, essa foi a maior série de crimes de furtos e arrombamentos registrada no Nordeste Mineiro este ano. A polícia já sabe que dois suspeitos planejaram e executaram os crimes. A maioria dos crimes praticados de furto, praticados na região de Teoflotone, teriam sido idealizados e consumados por uma dupla. É uma dupla, é na verdade o que foi alvejado pela polícia militar na tarde de ontem e aquele que se encontra fragil. O quantitativo é a questão numerária, avaliar precisamente essa quantidade de itens e a quantidade de danos sofridos, porque na verdade a maioria ou a totalidade dos imóveis foram primeiro arrombados para depois deles serem subtraídos os produtos. Então a gente está imaginando e mensurando aproximadamente entre 200 a 250 mil reais de prejuízo, uma estimativa no total de vítimas. Mas os veículos? Além dos veículos, porque na verdade nós temos recuperado um veículo automotor que estava em poder de um deles, nós temos recuperado e completamente danificado o segundo veículo que estava em poder dessa dupla, que teve a intervenção policial militar na estrada de Topaz. E as motos? Exatamente, a moto já está contando também com esse valor quantitativo considerado. Obrigado. Obrigado.